Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje galera quero trazer aqui pra vocês uma gameplayzinha de OTS Fazia muito tempo que eu não trazia uma gameplayzinha de OTS e eu quero trazer uma aqui pra vocês Cara, é uma das armas com o feeling mais gostoso de se jogar do Warzone desde que ela saiu, cara Ela era muito forte antes, mas não só o fato dela ser forte, cara, o feeling dela era muito gostoso Hoje ela é uma boa arma, tá ligado? Não é um caramba, que arma forte Mas é uma arma ok, é uma arma bem jogável, é uma arma legalzinha Eu acho que tem armas mais fortes que ela hoje no meta Mas dá pra você jogar tranquilamente com ela, o setup que eu tava usando nesse vídeo é esse aqui E é isso, mano, não esquece de se inscrever, deixa aquele joinha pra ajudar na divulgação Se você quer participar de campeonatos amadores, confere no meu Instagram Pode ser o Savitz ou no Instagram dos campeonatos, é SaviUnderLineLig Procura lá por a gente e vê os campeonatos que estão rolando Que a gente vai fazer dois campeonatos por semana aí E é isso, mano, então quem quiser jogar os campeonatos amadores, sobra até lá Todos os dias lives em twitch.tv.tv.savitz E não esquece de se inscrever, deixa aquele joinha pra ajudar na divulgação E bora pra gameplay É, por esse primeiro cara já vi que vai ser mais um love de ultra real de filho da puta Olha isso, o cara já tá de bazuca, mano Esses caras tiram a bazuca do rabo, pô, não tem sentido, truta Ele vai morrer lá Esse maluco tiram a bazuca do rabo, não tem como, mano A arma que eu tô, essa é a barra, mas essa é a de Bruin Vai morrer Cadê a pleite do maluco, pô? Simplesmente a peite do maluco não existe Quando fica vermelho piscando no mapa, o que significa? Como assim? Quando aparece um inimigo vermelho piscando no mapa, eu não sei também Eu não faço ideia qual que é o critério pra ele escolher quando o inimigo pica no mapa Aqui na solo Se eu errei esse tiro, eu sou uma batata frita, pô Ah, não tinha bala, óbvio que não tinha bala Ai, mano, é óbvio que eu peguei uma arma que não tinha bala E o outro esquisito, em vez de matar o outro esquisito que tava lá, foi matar eu Beleza Ah, e agora? Onde eu acho a arma, véi? Abre Onde fica? Onde fica? Onde fica? Onde fica? Onde fica? Ai, deixa eu pegar meu loadute ai, ô suso esquisito Tô meia no botico, tá? Eu não faço ideia como eu tô vivo, família. E eu peguei um radarzinho sem querer. Eu não queria ter pego esse radarzinho. Até que foi bom o radarzinho. Porque aí eu peguei essa bagaça aqui. Overpowered o radar. Isso. Ah, não. Aí eu peguei outro radarzinho. Meu Deus. Só tem vítima. De onde que sai tanto radarzinho? Pô, usar radarzinho Roberto Willis é muito criminoso, mano. Eu vou morrer pro cara lá de cima. Oh, merda, bicho. Caralho. Caralho, falei! Me dá uma diamante pra eu cair na cabeça desse maluco, velho. Ele tá de diamante. Ele tá de diamante. Zip. Não, 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 não. O ataque de decisão é bom. Cadê o maluco que tava aqui em cima? Meu pai, quanta gente. Não tem um cara aqui. O que esse cara tá fazendo aqui embaixo, véi? E aí, Gon? Gonstoso. Ah, eu caí de on. Vamos passar esses caras. Não, não, não. O que esse cara tá fazendo aqui? 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 Não, não. Eu sou esquisito. Tá acabando a minha partida aqui. Tranquilo, esquisito. Esquisito, esquisito. Não, vou ser. Eu mentiramente, mas chamaria de esquisito. Esquisito. Alguém atirando ele junto comigo. Alguém atirando ele junto comigo. Alguém atirando ele junto com nós. Mano, o que que esse cara tá fazendo aqui, véi? Falou que eu tô torto, véi. Tadinho. Tá, será que dá tempo de matar esse cara aqui sem morrer pro outro lado da frente? Tem que dar. Ele tá no mesmo andar que eu, só não sei chegar lá. Ah, ele subiu. Nem ferrando que ele subiu. Acabou de subir, mano. Opa, cheguei. O BS Studio. Vamos parar de correr, mano. Meu Deus. Tá, vem. Tchum. 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 Não, o cara vai roubar minhas kills. Ah tá bom, até 27 kills.